A taxa de trabalhadores sem carteira assinada deve aumentar no Brasil até o ano que vem, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Por isso, alternativas de modelo de emprego podem ter crescimento acima do previsto. As cooperativas, onde pessoas com interesses comuns se reúnem para oferecer prestação de serviços, garantem postos de trabalho. Mas a fiscalização do Ministério Público é indispensável para que os cooperativados tenham seus direitos preservados. É o que você vê a partir de hoje em uma série exibida aqui pelo canal aberto. O nome é Eladir, mas pode chamar de Bete. Tem 12 filhos, uma vencedora. Era muito pequenininho, o que eu fazeria? Sempre dependia dos outros, né? Para pagar uma pessoa, para cuidar deles, para eu vir trabalhar. Começou varrendo ruas, virou chefe de equipe. Depois chefe dos chefes de cinco equipes. Hoje coordena 32 pessoas. 28 anos dentro de uma mesma cooperativa de trabalho. A cooperativa que me aguenta, que me atura. Todo esse tempo, porque é a minha casa a cooperativa. E será que neste tempo todo a Bete não teve problemas de relacionamento no trabalho? Teve. Conversando a gente se entende, né? Como diz o ditado, sempre conversando para se entender, para chegar lá. E o que dizer quando o problema de relacionamento é com a lei? O clima entre as cooperativas de trabalho e o Ministério Público do Trabalho vive tenso. Dá para dizer que eles são como marido e mulher, daqueles que têm uma história conturbada. Vivem brigando, mas precisam um do outro. Existem vários tipos de cooperativas de trabalho. As mais conhecidas são voltadas para serviços como varrição de ruas, reciclagem de lixo, construção civil ou a confecção de algum produto. Em 2005, existiam 841 cooperativas desse gênero no Rio Grande do Sul. Hoje, não chegam a 40. Muitas desapareceram por causa da ação do Ministério Público. Essas cooperativas, ao invés de serem entidades que organizam trabalhadores interessados em desenvolver a sua profissão de forma autônoma e coletiva, como seria natural em uma cooperativa, elas são, em verdade, empresas exploradas por empresários para fornecimento de mão de obra desses trabalhadores, se apropriando de parte da renda do salário deles. Está certo que as brigas vêm diminuindo. O número de novas denúncias caiu de 2013 para cá. Mas os ressentimentos do passado permanecem. Das 620 investigações que estão em andamento, 281 resultaram na assinatura de termos de ajustamento de conduta, os taxos. Ou com as empresas contratantes, ou porque o Ministério Público considerou que as cooperativas fraudavam as relações de emprego e determinou o fechamento. A que funcionava neste prédio atuava em cidades grandes, como Porto Alegre, Canoas e Santa Maria. O MPT considerou que os empregados foram privados de direitos como férias, 13º e FGTS. O local foi fechado e os diretores, proibidos de participar da gestão de qualquer cooperativa. Mas por que tantas brigas? Tudo por causa dela, a Lei 12.690, promulgada em 2012. O artigo 7º determina que os cooperativados precisam receber todos os direitos sociais, como férias e 13º salário. Colocar essa lei em prática rende várias DRs, aquelas intermináveis discussões de casal. A cooperativa não está regida pelo direito de trabalho. A cooperativa está regida pelo direito cooperativo. E pela 12.690, que não é a CLT. Que não é a CLT que regula as relações de trabalho. E também não é o serviço público, o estatuto do funcionário público que rege. Muito menos o serviço de um autônomo. É a quarta relação que não é reconhecida. Quando vamos ter esse reconhecimento por parte dos poderes públicos do Brasil? É o que você vai ver amanhã, na segunda reportagem da série sobre as cooperativas de trabalho.